O UFC 245 é um dos eventos mais recheados, se não o mais recheado de 2019. São três disputas por cinturões, fora dois ex-campeões do mundo e uma desafiante número um em ação. Pedi então ajuda a vocês em votação aqui na aba comunidade do YouTube para saber quais lutas eu deveria analisar e deixar os meus palpites. E foi um massacre. 11 mil votos e 42% deles para Kobe Covington vs. Kamaru Usman e 38% para Jose Aldo vs. Marlon Moraes. Hoje, portanto, é dia de rodada dupla aqui no Seixo Round e nesse vídeo eu vou falar sobre a luta principal do evento que rola nesse sábado em Las Vegas. Começando pela comparação de tamanho entre eles, o campeão dos meio-médios Kamaru Usman tem 1,83m de altura, 1,93m de envergadura e 32 anos. Vantagem física muito pequena em relação ao seu desafiante, Kobe Covington, que tem 1,80m de altura, 1,83m de envergadura e é um ano mais jovem. A base de ambos é exatamente a mesma, o wrestling folk style americano. Kamaru Usman foi campeão da segunda divisão da NCAA e Kobe Covington foi All-American da primeira divisão. A grosso modo é mais ou menos dizer que um foi campeão brasileiro da Série B e o outro terminou a Série A entre os oito primeiros colocados e acabou se classificando para a Taça Libertadores da América. Mas vale notar que o talento do Marder, o apelido do Usman nos tempos de colegial, foi notado pela seleção olímpica de wrestling americana, que o chamou para um período de testes e treinos lá no Colorado. Então, por mais que exista uma diferença de tempo despendido, o Kobe Covington entrou no wrestling ainda criança, com oito anos de idade, e o Kamaru Usman apenas na faculdade. Depois de não conseguir ser jogador de futebol americano, não é nenhuma loucura dizer que eles são wrestlers mais ou menos equivalentes, no mesmo nível. A vida é assim, tem gente que é fisicamente mais prendada e absorve o conhecimento também mais rápido. Quanto ao estilo de jogo, de novo, um espelho. São dois bullies, dois caras muito agressivos que dominam o centro do octógono e mantêm os adversários sempre nos seus calcanhares, andando para trás. Mas também são táticos e pragmáticos. Não tentam se provar em pé contra strikers mais do que devem e nem se embolam no chão com faixas pretas de jiu-jitsu. Eles quedam ou mantêm a luta em pé, dependendo do nível do adversário. Falando em trocação, nenhum dos dois é striker de elite. Em pé no UFC, o Kamaru Usman só nocauteou o jiu-jiteiro brasileiro Serginho Moraes e, se eu não me engano, deu um knockdown no Sean Strickland. Kobe Covington, a mesma coisa. Todas as suas vitórias por nocaute técnico vieram via ground and pound. Seguindo em pé, há sim uma notável diferença entre eles. Kamaru Usman adota uma postura um pouco mais de power puncher, com golpes mais cruzados e abertos para poder usar o seu corpo como alavanca e jogar mais peso, mais força em cada golpe. Já o Covington soca mais em linha e aposta no volume. Joga centenas de golpes com 40%, 50% da força. Vale lembrar que contra o Rob Lawler, ele aterrissou 500 golpes. Outra diferença visível é de carcaça, de força. O Usman, certamente, vai estar mais pesado no dia da luta. Talvez aí de 3 a 5 quilos a mais. Mais um, estamos falando de uma maratona. Provavelmente serão 25 minutos. E mais músculo, consome mais oxigênio. E isso é sinônimo de fadiga. É verdade que ainda não vimos o Usman de língua para fora, nem lutas de 5 rounds. Mas Demi Amaya com 40 anos, Tyron Woodley contra a golpeadora e conhecido por economizar energia. E o Rafael dos Anjos menor e com a defesa de quedas como seu ponto fraco, não impõe o mesmo ritmo e a mesma intensidade que o Kobe Covington impõe. Nos últimos 3 anos, eles tiveram 2 adversários em comum. Os brasileiros Demi Amaya e Rafael dos Anjos. Na minha opinião, o Covington foi melhor contra o Demi Amaya e o Usman mais dominante contra o Rafael dos Anjos. Então, até se a gente usar esse parâmetro, inimigos em comum, não há nenhuma vantagem clara para nenhum deles. Sobre o aspecto psicológico, é óbvio que o Usman tem um peso extra sobre os seus ombros, né? Porque todo mundo odeia o Kobe Covington. Imagina para onde o cara foi nesses últimos meses e tinha alguém dizendo que tem que bater nesse cara, que ele não pode perder de jeito nenhum. O cara conseguiu até insultar o seu falecido padrinho no MMA, o Glenn Robinson. Por outro lado, o Covington dizer na semana da luta que tudo que fez de barbaridade até agora foi parte de um personagem para se justificar ou tentar fazer que uma queda não seja tão brusca e, assim, não é um ato de extrema confiança. Como dificilmente teremos um nocaute em pé nessa aqui, acho que tudo vai se resumir a dois fatores. Um, imposição. Quando eles se chocarem no centro do octógono, quem vai impor seu jogo? Quem é mais forte? Quem vai fazer o outro retroceder? Pressionar o rival contra a grade? Quem é o wrestler superior? Dois, quantidade de gasolina no tanque. Quem levar a melhor nesse início consegue sustentar a performance por 25 minutos? Porque o Usman é, sim, favoritíssimo na primeira parte. Mas a segunda, na minha opinião, favorece o Covington. Eu já disse aqui algumas vezes que é muito, muito frustrante lutar contra alguém que não cai, não pode ser derrubado e não cansa. E esse é mais ou menos o perfil de ambos. Não é coincidência, por exemplo, os últimos adversários do Covington parecerem estar exaustos já no segundo round. É ele que provoca isso. Vocês estão conseguindo entender o ponto? Pra mim, essa luta é muito, muito igual. Pode rolar um nocaute fulminante em dois segundos. Mas eu vejo esses caras do mesmo nível. Inclusive, o cartel deles é o mesmo. Quinze vitórias e uma derrota. E muita gente está analisando, achando esse duelo desnivelado pelo simples fato de não gostar do indivíduo, da personalidade do Covington. Eu também não curto muito o personagem e a estratégia. Na verdade, eu curto menos a execução do que a estratégia de ser o vilão. Acho que isso, bem ou mal, acaba sendo necessário no esporte. Mas eu aqui, na minha posição de analista fundamentalista, não posso deixar o lado extra-octógono nublar a minha visão sobre o principal. Trata-se de um lutador competentíssimo. É um duelo 50-50 pra mim. Se eu quisesse ser conservador, iria com o campeão. É um palpite muito mais seguro, principalmente perante uma opinião pública que quer ver Covington morto e enterrado. Mas eu estou com uma sensação doida de que o Usman não vai conseguir nocautear, vai cansar primeiro e esse cinturão vai acabar nas mãos do caos. Eu não posso trair o meu instinto. Eu tenho que passar pra vocês a verdade. O meu ousadíssimo palpite final será para Kobe Covington. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Quem vocês acham que vai sair com o cinturão dos meio médios no sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal. Hoje teve rodada dupla no sexto round. Também falhei o meu palpite, a minha análise sobre José Aldo Júnior versus Marlon Moraes. Vocês podem conferir clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.